Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs aqui no canal Continuando a nossa série sobrevivendo a 185 dias galera, e hoje no dia 15 que já é um chefão e é onde nós paramos Então vamos nessa porque aqui vai ser um chefão um pouquinho complicado de lidar né, ou talvez não, depende muito da minha estratégia que eu vou colocar aqui agora Então nós temos 30 mil pontos, mano se eu fizer isso daqui acho que a gente já ganha GGzão, será? Colocar a invasão de berserkers aqui, fazer eles se jogarem, atacarem aquelas balistas, destruir tudo e vamos ver, deu um ponto certo Meu Deus, vai até dar um lagzão mano, absurdo, olha isso, dá até um lag, mas como tá ativado uma configuração Essa configuração faz com que ó, fique fluido tá vendo, não fica travada Mas nossa senhora galera, isso é muito louco, olha o Minotauro, olha o Minotauro Tem um monte em cima do Minotauro mano, olha isso, é só pancada de machada Pensando o que Minotauro, tá pensando que pode vencer os berserkers, é isso mesmo? Olha lá, ó, agora é o momento da vitória Nossa, mas o cara fez até uma cabalhota, ó, foi embora, vai lá, foi embora, tá indo embora na cabalhota, ó Vai embora, é muito forte a balista, mas ainda nós temos 4 guerreiros que vão se jogar agora Ele simplesmente se jogou e o corpo dele foi o necessário pra derrotar isso daqui galera Vitória tranquila, só com berserkers que deu o ponto certinho Agora nós temos aqui 600 pontos Nós temos os clubbers Tá, se temos 600 pontos, a gente pode colocar essa galerinha do mal aqui Seria interessante Vamos ver É claro que eles vão ser mais fortes, né É o garfo contra a coxinha de frango Olha lá Atacou, eliminou Então voltamos pra era dos homens das cavernas Voltamos pro passado galera, voltamos pro passado 1.200 pontos Isso daria muito certo Tá, mas, nossa, mas eu tomei no talo, né Mas acho que dá galera, acho que dá, vamos ver Deixa eu ver de novo Taquei Só desviar Ah, é, não tem como Esses caras da lança, eles são muito apelões Então a gente tem que colocar primeiramente Uma distração E se nós colocarmos Será que ele desvia? Porque eu sei que falaram pra mim, hein Falaram muito isso pra mim Que o pintor Ele consegue desviar de flecha Mas ele consegue desviar De lança? Será? Agora eu estou curioso Eu vou colocar alguns musketires aqui Talvez Faça a gente ganhar Vamos ver Agora eu estou curioso Olha, não é que eles desviam mesmo? Olha isso Mas até quando? Vamos ver Sempre vão desviar É isso? Olha lá Vai tomar a pintura Toma o poder da arte aí Eu nem graço Musketires só sentou bala ali Mais um fácil Mais um fácil, galera Tá, dois pintores Vou fazer a mesma coisa Gostei Gostei da estratégia Gostei muito mesmo Tem um de 200 aqui Vou colocar um Arqueiro Balão Vamos ver Olha lá Desviou Ele desviou bem na hora Olha lá Se lascou, hein? Vai embora Falou Ok, me tira daqui Olha E o cara desviando ali Tomou o tiraço, mano Fácil, galera Fácil, tranquilo Sem problema nenhum Tá, vamos ver O que a gente pode utilizar De diferente aqui Vou colocar uns cavaleiros Aqui, galera Três Ó Foi Ganhamos Nossa Mas não deu nem graça Isso daqui Atropelou e ganhou Tá É o boss level, galera Level 20 Level 20 Tá, vou colocar Será que um Da 20 tank Consegue? Um não, né? É, só dá pra colocar um Que custa 4 mil Colocar ele aqui na frente, então Vou lotar de musketeer aqui, hein? Ó, tô focando aqui na Na dinastia Eu vou colocar Alguns pintores aqui também, galera Nesses pontos aqui, ó Pra gerar uma distração, talvez Pra aqueles lanceiros ali Ó lá Consegui Consegui a distração Consegui a distração Deu certo Porque não tinha só eles Tinha também ali É A galera que ataca a pedra Ó lá, ó Vamos ver, ó Só balaço de musketeer Nossa, mas tá muito fácil Eu tô muito bom Na estratégia Tá muito fácil Não é possível Vamos ver Eu tenho 500 pontos Aqui nós temos É aqueles caras aqui, né? É os que batem a cabeça, galera É os batem a cabeça Cabelos Vamos ver Eu tenho 500 pontos Eu posso colocar aqui Eu posso colocar Com 500 pontos Um ninja Será um ninja Então aquele Guerreiro sábio? Não Não é o guerreiro sábio Não é o guerreiro sábio Mas nem aqui E nem eu que sabia Vamos atacar então Bomba neles Taca a bomba É, não foi uma boa estratégia não Eles São muito bons Quando estão Em grande quantidade Mas em pouca quantidade Eles jogam Só que não joga certo Então talvez a gente Vai precisar Dos homens Barril E pistola Vamos ver Os piratas Estão vivos ainda É que eles caíram Perderam só Calma aí Calma aí O equilíbrio Ó, errou Perderam o equilíbrio De novo Eles tem uma defesa Legal até Que é o O Chaves, né Menino do barril Ah não Eu não acredito Que você acertou O cara do time Não, mas pelo menos Eliminou o inimigo Errou Vai, vai, vai Ih, ele não vai acertar Mais eu acho Tá tudo errado Tá tudo torto Tomar a cabeçada Mano O bicho é da cabeça Ninguém tá conseguindo Eliminar o bicho É da cabeça Colocar um bardo Aqui, ó Colocar dois bardos E colocar Dois arqueiros Aqui, mano Vai ser louco demais E aqui eu vou colocar Um desse também, ó Olha lá Jogue a moeda Pro seu bicho Cadê o outro bardo? É o único que ficou vivo Não deu certo isso daqui Foi tão ruim Que eu até desisti Disso daqui Tá, e os musketeers Não vai dar certo O musketeer também Porque, ó Até eles recarregarem Os caras já Bateram a cabeça Bateram a cabeça Não deu certo Esse daqui já tá um pouquinho Difícil Mas não impossível Sabe por quê? Porque nós vamos aqui, ó Colocar eles pra voar, mano Exatamente Sobrou 100 pontos Dá pra colocar o que Aqui na frente? Com 50 pontos? Vai ser cabeça contra cabeça É claro que a gente Não conseguiria vencer eles, né? Vai atar com a flecha Boa! É por isso que eu gosto Desses arqueiros de balão Porque o recarregamento Do tiro deles é rápido Mas os caras são bestas, mano Atira, meu filho Ô, você fica esperando Tomar a cabeçada Vou colocar mais pra cá, ó Olha lá Agora eu que vou Eu que vou fazer o serviço Aqui agora Bora Vamos se afastando Acertei Ali Voa Voa Eu acertei o cara Do meu time Como? Eu nem tava mirando nele Como? Isso foi muito mentiroso Eu acertei o carinha Do meu time Sem mirar nele, mano Se eu tivesse mirando Eu ia acertar nunca Aquilo foi demais Tá, eu tenho bastante ponto Pra fazer isso daqui, ó Que eu vou eliminar Esses espartanos Do gelo aqui Vou colocar uma Uma dessa daqui também E uns carinha Pra atacar cabelos Vamos ver Toma Manda longe Esses fazendeiros Aqui Eles são muito poderosos Ainda mais Quando você quer Atingir uma galera Que tá Em grande quantidade Eles são muito bons Eu gosto muito deles Por causa disso Mas tá Easy Vou colocar eles de novo Aqui pra vocês terem noção Só eles, ó Tá tudo juntinho Toma Eles são bem resistentes Também, ó A foice deles Dá um ataque em área Absurdo Olha o tamanho desse daqui, mano Caramba, mano Aquele ali era grandão, hein Ah, não Tinha que ter ele, né Tinha que ter ele, né Mas agora é machado Contra a foice, amigo E aí Tá, vão Eles vão ficar dançando aqui, ó É, mas parece que ganharam Parece que ganharam Então a gente pode fazer o seguinte, galera É uma ótima oportunidade Pra gente vir aqui Não, né Renascença É dinastia Não é dinastia Na verdade Eu acho que são os piratas E a gente vai atacar muita bomba Agora eu falo pra vocês Que o negócio é insano, ó Ó Olha lá Tá vendo? Ah, mas não vai se explodir, né Galera Olha lá, ó Olha a bomba Olha a bomba Pum, pum Mano, deu certo Meu Deus, gente Vocês estão errando Nossa, mas bombardearam ele Mas é claro, né Esse daqui é um guerreiro muito chato Ele é bem chatão de se lidar O que tá acontecendo aqui? O cara tá preso como? Olha a bombinha Olha a bombinha Galera, joga certo se der, por favor Vamos ganhar, gente Vamos ganhar, gente Vitória Foi sorte, galera Porque todo mundo se explodiu, ó Mas olha, ele tá vivo Os heróis estão vivos Olha o deve Esse deve é diferente Esse deve é diferente Dia 24, meus amigos Temos valquírias Tacar alguns canhões, será? Só canhões dos piratas? Vamos ver Eu não lembro quanto tempo leva pra recarregar um canhão Ah, eles tem vikings Os vikings É um caso complicado de lidar, galera Eu não vou conseguir, não Então se tem vikings A gente pode colocar o seguinte Vem, viking Você pode girar aqui em cima Enquanto Talvez um ataque de longa distância Pra acertar as valquírias Seria muito bom Gira as valquírias A Beyblade É a Beyblade, galera A Beyblade Olha lá Destruiu o meu Da Vinci Tank Ah, temos um problema, galera Valkyria e Berserker Problemas Meu Da Vinci Tank não deu nem graça Então a gente vai ter que lançar os Swordcasters Poderosos Ah, mas eles tem os caras com escudo aqui, né? Será que vai dar bom isso? Eu acho que não Só por causa desses caras com escudo Mas talvez dê bom ainda Não sei, temos chance ainda de ganhar Olha lá Olha como é forte esses caras Ai, meu Deus Será que eu consigo dominar alguém aqui? O problema é que mesmo se eu ficar aqui, galera Não tem como Caramba, isso daqui vai ser complicado Então a gente pode Não, não posso colocar tudo isso Eu tenho que colocar distrações aqui na frente Então venha, Reaper Ha, ha, ha E aqui ainda sobrou Alguns pontos para lançar alguns vampiros Para uma distração E vamos ver, ó Vamos ver Explodiu tudo Só não explode o meu Reaper, tá? Por favor Nossa Caramba, mano O que que foi isso? Ah, explodiu, né? Ó, ó, ó Olha, passou muito perto, galera Tá, deu certo Eu não queria que meu Reaper tivesse Ah, não Tá, esse vai dar muito certo E agora? Agora É a jogada da vitória, galera É a explosão da vitória Ó Ai, não Eles erraram O problema desse que pula É isso, galera Mas vamos ver agora, ó Joga, joga, joga Quebrou Explodiu Ah, não Não, não Não é possível, cara Não é possível Não é possível isso Não é possível É sério, é possível Então tá Eu vou cancelar Porque eu já perdi aquilo aí Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vou ter que colocar esse daqui, ó Esse é o verdadeiro Aquele não é bom Esse é bom É, aquele ali Esse daqui parece que tá pior Vai, vai Arrebenta, Reaper Vai, Reaper Você é o O meu precioso É o meu favorito do Tabs Depois que veio o Reaper Toma Aí, ó Tá vendo? Resolvido o problema Resolvido o problema Vai, Reaper Vai Toma Na sua cara O que que tá vivo ainda? Ah, você? Então vem Opa Olha a pedra Toma Não ataca meu Reaper Reaper é tão forte Que até o cara do próprio time Ataca ele, ó Toma Ai, muito bom, mano Aquele ali foi difícil um pouquinho, hein E esse daqui é o Boss Level 25 Nossa Nossa, será que vai dar bom? Isso aqui não vai dar bom Mas nem ferrando Vai, vai, vai Recarrega, recarrega O problema é as Valkyrias avançarem Tá vendo? Ah, tem os Berserkers também Não dá pra deixar só disso Então vamos lá Vamos tirar Vamos, claro que vamos deixar alguns aqui Uns 4 Talvez já esteja bom Vamos colocar aqui Nosso amigo Reaper Não um só Vamos colocar 2 E, ó lá Vamos ver E agora? Ah, vai explodir Ah, ainda bem que o barco não fez nem efeito neles Eu acho que Esse poder deles flutuarem É o que ajudou Ah lá Olha a pedra Atacou? Eliminou, né? Ah, tá congelando meu caveirão Tá congelando meu caveirão Cadê a bomba? Vai Boa Congela aí agora Vai, tá descongelando Tá descongelando Tá descongelando Meu, eles estão voando Mas eles estão muito bravos Eles querem eliminar Ó Toma Vitória, galera Sensacional Então chegamos até o dia 26 E agora entramos aqui na dinastia Isso mesmo? Deixa eu ver se eu não tô falando exatamente Que a gente vai enfrentar os samurais, galera Então até o próximo episódio Espero que tenham gostado desse A gente eliminou a galera da era dos Tribal E também batalhamos com os vikings Foi os vikings e o Tribal hoje, galera Então muito obrigado, meu amigo Espero contar com o like de vocês Se você não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho aí também Se você já é inscrito Pra receber notificação aqui dos vídeos Beleza? Tamo junto Até o próximo episódio Falou!